Você acredita que tinha mediunidade no João de Deus? Responda sinceramente. Você acredita que havia mediunidade nele? Eu acredito que tinha. Eu acho que não aguentou. Como? Espera aí que não aguento. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Olha, pega-se pelo dinheiro, pelo sexo, pelo ego. Não aguentou, pai, velho. Não aguentou. O assédio, meu velho, é monstro. Vocês não têm ideia, velho. Ninguém tem, nem eu tenho. Ninguém tem ideia do assédio em cima de qualquer pessoa que faz um negócio desse. Não aguenta, subiu para a cabeça. Poxa, isso é um negócio que movimentava a cidade inteira, velho. A cidade inteira. Não tinha como mentir por tanto tempo, uma coisa daquele tipo. O que foi absolutamente se perdendo. E muita gente, digo mais, ali é um caso extremo, obviamente, imperdoável. Vai pagar um carma, pelo amor de Deus. Já está pagando, né? Já pagou também ali as ações de umbral dele ali. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês, dessa eu não vou colocar em quieto. Ainda que ele tivesse distorcido, os espíritos continuavam usando ele enquanto ele estava fazendo alguma coisa, porque não tinha o que fazer. É a mesma coisa de você estar dentro de uma igreja. Existem igrejas que enganam os fiéis. Ela só está ali para pegar o dinheiro dele, através do dízimo. Pergunta. Esses fiéis que vão ali, são ou não são ajudados de alguma forma? São, velho. O que tem ali é o desvio da coisa ali, que aí vai responder pelas suas próprias atitudes. Já vão até... Muitos desses dormem e já caem no umbral. Já está lá 24 horas ali com os caras pesados ali. Então, a gente tem que entender como é que funciona a coisa e como que a espiritualidade vai tentar achar um jeito. Cara, sempre a espiritualidade vai tentar achar um jeito para ou diminuir a ação, já que está ali para fazer. Mais cedo, mais tarde, que andam fazendo. Mas há uma... Obviamente, provavelmente tinha... Ninguém sabe o que é isso, velho. Eu não sei dizer o que diz que ele é uma fé aqui, velho. Desse cara. É assustador. Eu já vi umas coisas assim. Pensando no meio da espiritualidade assim, que são assustadoras. De uma galera que, pelo amor de Deus, vai se perdendo, velho. Muita gente vai se perdendo com esse negócio aí de fama, dinheiro, desespero nessa dimensão, querer juntar. Até não faz o menor sentido ter dinheiro aqui, velho. Tem um pouquinho ali que você precisa, para fazer as coisas que você precisa, mais ou menos. Mas encher o fiofó de dinheiro não faz o menor sentido para o espiritualista. Não faz. É você fazer uma coisa mais simples, fazer um trabalho que você possa ajudar as pessoas, sem muita ambição. Você ganha ali, dá para construir sua casinha, suas coisas. Está bom, velho. Está bom demais. Encher, velho, é muito estranho. Muito estranho. Né?